Com esse olhar, o projeto Viva Mais com Saúde realizou na noite desta quinta-feira, aqui no ginásio Chico Cruz, um grande aulão com o objetivo de conscientizar a população portomossense para a saúde mental, que faz alusão a campanha Janeiro Branco. Trazer aqui para a mulherada a importância do autocuidado, da nossa saúde mental, para o nosso equilíbrio, da nossa vida do dia a dia, para lidar com as dificuldades e os fatores estressores que nós enfrentamos diariamente. Faço parte desse projeto lindo, projeto Viva Mais com Saúde, que é muito importante para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física. Só tenho a agradecer ao nosso querido prefeito, que é a nossa primeira dama também, por esse projeto maravilhoso, que só tem trazido saúde as mulheres portomossenses. Não tem coisa melhor do que estar aqui. A gente esquece todos os problemas e libera. Tudo que a gente tem que liberar nossas energias negativas vai tudo embora. Só positividade aqui. O projeto hoje tem uma importância muito grande nessa ação de Janeiro Branco, que vem resgatando essas famílias do sedentarismo, da depressão, do estresse pós-traumático. E a atividade física, ela não só resgata, mas como também salva essas vidas. Pratique atividades físicas regularmente. Quem cuida do corpo, cuida da mente. Governo, união, força e trabalho. Construindo uma nova história.